Só eu que acho um absurdo o Thiago Silva não estar na seleção brasileira? Pô, me desculpa, mas com muita vantagem, ele ainda é, disparado, o melhor zagueiro brasileiro em atividade. Sem o menor tipo de comparação e com muita distância pro segundo colocado, parceiro. Você pode não gostar do Thiago Silva, eu tenho também muitas questões pessoais com ele. Mas isso não pode brigar com o que a gente enxerga dentro de campo e principalmente com os números, parceiro. Olha o impacto que esse cara teve no Fluminense. Fiz um vídeo aqui mostrando, sabe quantos jogos o Fluminense jogou sem o Thiago Silva? 17. Sabe em quantos jogos desses de 17 Fluminense tomou gol? Todos. Sabe quantos jogos o Thiago Silva jogou com a camisa do Fluminense no Brasileirão? 7. Sabe em quantos desses 7 Fluminense tomou gol? Nenhum. Parece um adulto jogando com crianças. Parece que o Thiago Silva chegou no auge dele da carreira e tá jogando contra os moleques do Sub-12, parceiro. A disparidade de qualidade de entendimento de jogo e até física é gigantesca pro resto. Claro, ele tem 39 anos, talvez não jogue a próxima Copa. Ou talvez jogue. Isso aí é papo pra daqui a 2 anos, 2 anos e meio. A questão é, hoje a seleção brasileira, passando pelo momento que tá, com uma dificuldade de encontrar jogadores em determinadas posições, não pode abrir mão do melhor jogador do seu sistema defensivo. Até porque, em 2022, ele, Casimir e Richardson foram os 3 melhores jogadores daquela Copa do mundo, tá? Com a camisa da seleção, claro. Não é possível jogar uma barbaridade aquela Copa. Pra mim, hoje ele não ser convocado é absurdo.